Solidão Lema, só de família, mas com respeito, André Moura que vos fala, meu parceiro do Danielzinho, monstrão, nós estamos indo ali com o Tendal da Lapa Hoje vai ter projeto Regando Vidas, Família Alma Livre, onde nós estávamos ali no fundão da Zona Oeste, lá no Céu Peruso, o Balu foi muito louco, foi pesadão E hoje nós estamos indo para o Tendal da Lapa, comida de técnico, TV comunidade, mente aberta, nós vamos colar lá, cola com nós também, demorou? Legal, tamo junto, segue nós nas redes aí, curte nossos vídeos aí, segue na rede e se não for inscrito, já se inscreve É nóis família, vamos lá para o Tendal da Lapa, esse show? Deixe-me brilhar a luz, existe você Deixe-me brilhar a luz, existe você Deixe-me brilhar a luz, existe você Deixe brilhar a luz que existe em 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 você Minha comunidade mostra um respeito aí, ó É o da Lapa, projeto Regano Vigas Deixe brilhar a luz que existe em você Amém. 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 Olha a família finalizando aqui, olha. Temel da Lapa. Faiteira. Vitor no Pé. Passamos o respeito do projeto Vitor Vida. A família é um anima e vida de técnico. Um mito a bem. Legenda Adriana Zanotto